Olha só o grudinho, hoje nós estamos aqui porque nós vamos pedir para vocês assistirem o vídeo casinha de barro no viveiro da calopsita, esse cara aqui fez tanta coisa bonita que aqui é um vídeo que não tem muitas visualizações, então guarde bem esse nome, casinha de barro no viveiro da calopsita, esse meu amigo aqui, ele, eu gosto de ver as penas do rabo dele, quando tem essas duas aqui mais compridas, só que ele quebrou logo as duas, mas ele continuou lindão, não é grudinho? E aí galera voadora que assiste o meu canal, hoje eu quero mostrar que o neto do Beethoven ele está escondido ali, e muito legal, inclusive ele teve uma irmãzinha e mais um irmão, só que hoje eu quero mostrar a irmãzinha dele, é a neta do Beethoven, vem cá, netinha do Beethoven, vem aqui, vem, olha ela está ali, vem, vem cá, vem cá, vem, vem aqui, olha o pai, esse é o filho do Beethoven, nasceu com a cara preta, e esta é a filha do... na verdade neta do Beethoven, vem, vem cá, vem, vem aqui, vem, isso garota, está aqui, vem cá, vem, 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 vem cá, aqui, olha, vem, vem, vem cá, na minha mão, vem cá, vem cá, a gente vai sair para a rua hoje, olha só, seu irmão vai vir primeiro, são um casalzinho aqui, esse é o neto do Beethoven, e a neta do Beethoven, está querendo tomar sol, vem cá, vamos para a rua? agora eu vou fazer um vídeo aqui na rua, porque apesar de agora não ser muito legal fazer vídeo de voo livre, porque os falcões estão criando seus filhotes, então é meio arriscado, mas para que o canal não fique sem vídeo, e também eu continue postando vídeo, vou sair na rua e mostrar para vocês como é o treinamento, o começo de adestramento de voo livre, está um sol bem legal, bem gostoso, e ela está a fim de tomar sol e voar em cima da câmera, olha só, opa, não deu certo de fazer um selfie aqui, beleza galera, agora nós vamos indo para a rua, é isso aí, talvez o vídeo fique um pouco com a voz meio baixa, mas é que eles ficam meio apreensivos aqui, quando estão na rua, se eu falar muito alto, acaba que eles se assustem, olha, eu vou colocar aqui, meio pertinho, eu me afasto, ela é tão legal, que ela não espera nem dar comando, vou tentar aqui, ela se esconder um pouco, deixei, vou me afastar, e agora um som, que eu prefiro usar o assovio, vem cá, foi como eu falei, não posso me afastar muito, porque é época de falcão, tem seus filhotes, e eles acabam caçando com mais frequência, e acaba não respeitando nem a presença do ser humano, mas eu queria fazer um vídeo, assim, com distância maior, vou tentar um pouquinho mais distante, aí eu me afasto, vem, para eles assimilarem o vem, eu faço o assovio primeiro, e depois, falo vem, e eles acabam aprendendo isso, vem, é mais ou menos assim, valeu galera, fico por aí, que vamos continuar esse vídeo,